Pessoal, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, sua vida e que o Espírito Santo seja glorificado através do seu sucesso, através da sua vitória, através do milagre. Milagre ele faz, milagre ele opera na vida daqueles que o buscam de todo o coração. Ele disse, se você buscar de todo o coração você vai encontrar, se você bater a porta vai abrir. Se você buscar, você encontra, mas tem que buscar, tem que perseverar, tem que confiar na palavra dele. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e mais do que pensamos. Vamos agora fazer a nossa oração da fé? Vamos falar com quem resolve? Vamos falar com quem pode mudar tudo? Se possível, feche os seus olhos. Em o nome do Senhor Jesus, ó Deus. Te louvamos, meu Pai, pela misericórdia da nossa salvação. Te louvamos porque o Senhor é quem nos guarda. O Senhor é quem nos protege. O Senhor é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. O Senhor é Deus. O Senhor é infinitamente poderoso. E nós queremos que a tua palavra nesse momento está se cumprindo na vida dos fiéis, na vida dos dizimistas, na vida daqueles que estão perseverando em oração. Nós queremos que agora os céus abrem e as bênçãos sem medida são derramadas na vida dos fiéis. E porventura, meu Deus, se há alguém doente que seja curado agora, se há alguém cativo que seja liberto agora, se há alguém nesse momento escravo do mal, sofrendo, gemendo, meu Deus, que essa pessoa seja livre, que essa pessoa seja liberta, que essa pessoa seja agora transformada, restaurada, abençoada. Em o nome de Jesus eu ordeno todo o mal. Sai agora! E que o teu Espírito, meu Deus, possa brilhar na vida dessas pessoas. Que a tua luz possa brilhar na vida deste povo. Abençoa todos, meu Deus, indistintamente. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que essas pessoas possam testemunhar a tua existência. Testemunhar a tua grandeza, meu Pai. É o que nós determinamos. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Deixa o like aí. Dá um cliquezinho nesse joinha. Inscreva-se também aí no canal. Não custa fazer isso. É ou não é? Deus abençoe. Com licença.